Fala pessoal, aqui estou eu mais uma vez para comentar com vocês aquele caso da ex-mulher do Luciano Luciano da dupla Zezé de Camargo e Luciano, onde ela faz diversas acusações ao passado dele, a vida pessoal dele Coisas horríveis, e por que ela fez tudo isso? Porque depois de uma briga no lar, e família é sempre complicado Eu gosto de fazer esses vídeos sobre família, porque eu acho que revelam um pouco da realidade Família não é aquilo que se vê na placa de algumas igrejas, a igreja da família, e está lá o pastor, a mulher e os filhos, todo mundo feliz, sorrindo Família não é aquilo, dentro de casa é outra realidade E quando essas polêmicas, como os artistas têm a vida muito pública, muito escancarada, eles acabam servindo de muito material para exemplificar E família é isso, família com pai, mãe, filho, já dá problema? Então quando envolve ex-mulher, um filho criado mais afastado, vendo o sucesso e o pai reconstruindo E dando uma vida tão confortável aos seus irmãos por parte de pai Vida esta que por mais pensão que ele tenha, não é a mesma Não é a mesma vida, não é o mesmo conforto, não é o mesmo carinho, o mesmo afeto Então o pai pega o filho, tira foto e sai na capa da cara, abraçando e beijando Amo a minha família, sou o marido mais romântico do mundo Isso tudo gera dentro daquela criança mais afastada, por conta de desavenças dos pais Uma revolta muito grande E você vê, na maneira como essa mulher se apresenta Uma pastora que agora parece que o pastor chamou a atenção dela e ela agora se intitula desigrejada Ela é sim uma desigrejada Nós não, somos não denominacionados Porque saiu por rebeldia O cara vai chamar a atenção, ninguém me chama a atenção e saiu Diferente de nós aqui, onde a ficha caiu E a gente olhou e disse, não, eu não compactuo com esse sistema corrupto Eu não compactuo com isso Simplesmente pegamos as nossas coisas, quem quiser seja feliz Aí dentro, eu não faço mais parte Está dando para compreender? Pois bem, ela você percebe um nível de desequilíbrio muito grande Ela quer, claro que ela está totalmente desesperada Aquilo ali, aquele sorriso, aquela gargalhada É algo de deboche e um deboche que nada mais É que uma máscara para esconder muita dor, muita lágrima e muita tristeza Mas que revela o que? Um desequilíbrio Um desequilíbrio emocional Desequilíbrio esse que ela trata esse menino Quando ela se refere a ele, quando você vê o vídeo Você pensa que ela está falando de um rapaz de 16, 15 anos Não, é um cara de 29 anos Que bateu na tia, bateu na mulher Foi preso por isso E o pai teve que ir lá pagar a fiança e postou Crimes como esse não deveriam ser Não deveriam ter fiança E eu também concordo com ele Um crime de agressão à mulher Por mais louca que a mulher seja Não deveria ter fiança A mulher está doida, pirou o cabeção Que tem moleque também que, pelo amor de Deus Pirou, pega as tuas coisas e vai embora Entendeu? Vai embora Impedir de você ir embora, ninguém pode Então o pai chama a atenção do filho e a mãe se revolta Então por isso ela tem dentro de casa Um filho criado com ela e a avó Um filho problemático, que não cresce Não amadurece Que é isso, o nome disso é financiamento sentimental Toda irresponsabilidade é financiada Financeiramente e sentimentalmente Emocionalmente no caso, né? O Luciano dá toda a assistência financeira possível ao filho Ele não tem obrigação nenhuma de dar uma casa à ex-mulher Não custaria a ele nada Mas convenhamos aqui Se ele já dá assistência financeira ao filho Que o filho aproveite Isso e toque a sua vida Eu acredito No meu ponto de vista Que sim Esse distanciamento Do Luciano Para com esse filho No seu primeiro relacionamento Se ele é bissexual Se ele já teve casos homossexuais no seu passado Isso é problema da vida particular dele Entendeu? Da vida particular dele Se hoje agora ele está resolvido Lá casado com a mulher Ao contrário do que ela falou Que o Luciano Usou Inseminação artificial Para engravidar a própria esposa Porque não gosta de mulher Não é verdade Na entrevista do Rodrigo Faro Que o filho dela está presente O Luciano fez questão disso Que o filho dela está presente Foi falado lá Que foi feito inseminação Porque o Luciano fez vasectomia Para encerrarmos aqui Falar a respeito do filho Ele tem 29 anos Se houve algum Em algum momento Uma separação dele Na sua infância Na sua adolescência E até mesmo um pouco na juventude Se entende que nesse período Poderia ter realmente surgido Os picos de rebeldia Entretanto Agora Aos 29 anos É muita sacanagem Ele permitir Que qualquer trauma do passado Ecoe na sua vida adulta Agora Não tem como Entendeu? Seja para o bem ou para o mal Não pode ecoar Na vida adulta Nada Que tenha ocorrido Há tanto tempo assim Mesmo porque O pai Ainda tem uma boa relação Com o filho Pelo que se entende Então Esses são meninos Que Tratados como meninos A vida inteira E enquanto essa mulher Não aprender A tratar O filho dela Como homem Ele vai continuar Dando mais problema Mais problema Ao contrário Do que Prega e pinta Alguns pastores Por aí Inclusive Que fazem stand up Gospel Agora Que dizem Que não Que igreja Não pode ter Eis Que é Mas separou de uma Casou com outra Esse é filho de quem? Esse é filho daquele? Ou é filho desse? Isso já existe Isso já existe Tá? O nome disso É a realidade Graças a Deus Se você não vive Essa realidade Mas muita gente vive Muita gente começou A tomar Atitudes mais maduras Depois de uma certa idade Depois de viver Algumas experiências Em sua vida Mas aí as consequências Já estão aí São filhos com uma Com outra Mas agora o cara Quer acertar as coisas E Poucas não são as vezes Em que essas pessoas Estão dentro de um templo Como é que se equilibra Tudo isso? Entendeu? Como é que se acerta? Tem que exigir muito respeito Muito diálogo Muita compreensão Muita palestra Pregação de fato Mas palestra Muito ensino Para as famílias O pai e a mãe Respeitarem Respeitar em si Pelo filho Pelo filho Pelo filho Pelo filho que eles têm Eles podem ser Ex-marido Ex-mulher Mas nunca Deixarão de ser Ex-pai Ou ex-mãe Isso é pra sempre Não importa Não importa quantos anos Quantos casamentos Um ou outra pessoa tenha Ou até a opção sexual Que agora a outra pessoa Sumiu Quem sabe Do nada Vai saber se lá na frente O cara O cara Ou a mulher Não muda Não vira casaca É a mãe É o pai Entendeu? E essa relação Tem que ser Trabalhada Tem que ser respeitada Ali E o pai Tem que ser pai Não importa quantos anos Tem um filho E a mãe tem que respeitar isso Pai É pai Eu Tiro meu chapéu Pro Luciano aqui Porque ele Foi lá Socorreu o filho Mas nem por isso Eu acho que nem Nem a Fiança deveria Ter sido paga Mas Pagou Mas nem por isso Deixou de chamar a atenção Do filho Diferente Do Frota Que nós falamos no vídeo anterior Que trata O filho Como um moleque De igual pra igual Será que essa mãe Essa ex-pastora Não vê isso? Até quando essa mulher Não vai enxergar Que ela Que está destruindo A vida do filho Bom Mas isso é família Oremos E aprendemos É observando Essas situações Que a gente consegue Aprender Tirar lições E Nos policiarmos Na nossa vida pessoal Ok? A paz para a espada Agora prometo que eu vou A paz para a espada Santaninha Oh meu Deus 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 Legenda Adriana Zanotto